Rinho de Janeiro Rinho de Janeiro Rinho de Janeiro Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisa que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho E o resto é o mar E tudo que não sei contar São coisas lindas Que tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Da segundo Cai a eternidade Agora já sei Da onda que sequeu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Eu não tenho nada a dar-me a vida como é. A vida existe, mas eu tenho medo de viver sempre. A vida existe, mas eu tenho medo de viver sempre. A vida existe, mas eu tenho medo de viver sempre. A vida existe, mas eu tenho medo de viver sempre. Eu tenho medo de viver sempre. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, então. O barquinho vai e a tardinha cai. A vida existe, mas eu tenho medo de viver sempre. Dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar no mar. Tudo é verão, amor se faz no baquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dia são azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, então. O barquinho vai e a tardinha cai. 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 Da manhã, da grama, lama, tudo mimar Aramo, sapio, salto de uma rá Coro de cor, sombra de som, de cor De mamicé, de mamicé, de bem De bem me diz, me dizendo assim Serei feliz de flor em flor De salmão, de pai e bem, pé de pé Pé de capim, bico de pernambi O de bem te vi, amanhecendo assim Pé do de mim, perto da claridade Da manhã, da grama, lama, tudo mimar Aramo, sapio, salto de uma rá Coro de cor, sombra de som, de cor De mamicé, de mamicé, de bem De bem me diz, me dizendo assim Serei feliz de flor em flor De salmão, de som, de pai e bem De pé, de bem, pé de capim Bicão, de pé, de bem te vi Amanhecendo assim, perto de mim Pé do da claridade da manhã Da grama, lama, tudo mimar Aramo, sapio, salto de uma rá Pé do da claridade da manhã Eu, você, nós dois Manhã, tão bonita Manhã Na vida, uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, duas mãos Pois há de haver um dia Em que virá Das cordas Do meu violão Que só teu amor Procurou Vem uma voz Falar Dos beijos Perdidos Nos lábios Teus Do meu violão Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração Alegria voltou Tão feliz na manhã Desse amor Por amor andeja Tanto chão e mar Senhor Já em ser Se o amor não é mais Bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor uma oração Vou cantar para ver Se vai valer Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Ô meu santo defensor Traga o meu amor Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Se é fraca oração Mil vezes cantarei Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Mas por amor andeja Tanto chão e mar Meu Senhor Eu já nem sei Se o amor não é mais Bastante pra vencer Já sei o que vou fazer Meu Senhor uma oração Vou cantar para ver Se vai valer Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana O meu santo defensor Traga o meu amor Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana Vem, Maria Vai, ela dá essa patana Se é fraca oração Mil vezes cantarei Kentarei Cantarei 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 Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arte E apresso o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinhar O trânsito contorna A nossa cama reclama Do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira Num corpo do bendito Eu faço samba e amor A noite inteira Não tenho que emprestar Satisfação No colo da bem-vinda 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 Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a coreria da cidade Que alarte Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lar Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito som de manhã Ah, de manhã É melhor ser alegre que ser triste Sono de manhã Sono de manhã Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê 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 Música Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa é sempre aberta Abre todas as cordas do coração Água de bebe, água de bebe camarada Água de bebe, água de bebe camarada Música 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 É uma tristeza Muito amágoas demais Para um coração Água de bebe Água de bebe Música 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 Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da voler, rosa da strappare, rosa da vestir, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare, rosa da servire e da imprigionar, rosa da impazzire, rosa da implorar, rosa da fugir. E da ritrovare, e se c'è una rosa, torna di più. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare una rosa nei sogni miei, rosa da vedere. Rosa da sognare, rosa da voler, rosa da strappare, rosa da vestir, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare, rosa da servire e da imprigionar, rosa da impazzire, rosa da implorar, rosa da fuggire e da ritrovare. E se c'è una rosa, torna di più. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare una rosa nei sogni miei. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare, rosa da impazzire, rosa da impazzire, rosa da impazzire, rosa da impazzire, rosa da impazzire. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare, rosa da impazzire, rosa da impazzire. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare, rosa da impazzire, rosa da impazzire. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare, rosa da impazzire, rosa da impazzire. E primavera, una rosa tu sei, vieni a piantare, rosa da impazzire, rosa da impazzire, rosa da impazzire. Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam lixeiras Pra onde elas vão, ah, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Oh, Dindy Se soubesse, chupem, que eu te quero O mundo seria Dindy Tudo Dindy lindo Ah, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy Olha, Dindy, fica Dindy E as águas deste rio Não existe, Dindy Deixa, Dindy Olha, Dindy E as águas deste rio E as águas deste rio Onde vão, ah, eu não sei A minha vida inteira Espere, eu espere Por você, Dindy E a coisa mais linda que existe Você não existe Dindy Deixa, Dindy Que eu te adoro, Dindy Adivinha, Dindy Te adoro, Dindy Eu te adoro, Dindy Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Deixa cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Sem esperar Sem esperar A madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Deixa cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Do notro lugar Duas de bar E uma oficina Ou seja Do notro lugar Do notro lugar Ou seja Se inscreva no canal Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas dançar Pode viver Deixa cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferre na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Você tão longe Outro lugar Você tão longe Outro lugar Você tão longe Outro lugar Ela é carioca, ela é carioca Basta um jeitinho Dela andar Nem ninguém tem carinho Assim para dar Eu vejo na cor Dos seus olhos As noites do rio Ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vi para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca E além do mais Ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, basta um jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela Pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem, quando a noite vem E também pra mim perpetuar Em tua escrava Que você pega e esfrega negra Mas não lava Quero brincar no teu corpo, feito bailarina Que logo se alucina, salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Repousa, frouxa, mocha, farta Morta de cansaço Mas quero pesar feito cruz Nas tuas costas Que te retalha em postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz, risonha e corrosiva Marcada em frio, ferro, fogo E carne viva No corações de maior, pois Sereias e serpentes Que te ravisca em todo o corpo Mas não sentes Você não sentes Música 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 Mas quero pesar feito cruz Nas tuas costas Música E te retalha em postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Música Quero ser a cicatriz, risonha e corrosiva Marcada, frio, ferro, fogo Em carne viva Música No corações de maior, pois Sereias e serpentes Que te rabiscam O corpo todo Música Mas não sentes Música A tristeza É senhora Desde que o samba é samba É assim É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão Apavora Tudo demorando em ser tão ruim Música Mas alguma coisa acontece No quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza Embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo um dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da torre O grande poder transformador O samba é filho da torre O samba é pai do prazer O samba é frio O samba é pai A pressa é frio O samba é pai do prazer O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Llegou, sorriu, venceu Depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor Tem nessas fases mais E é bom para fazer As fases mais Depois fui eu Quem dela precisou E lá então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Amar em paz Amar em paz Amar em paz Amar em paz Bom é mesmo amar em paz Pregais nunca mais Chegou, sorriu, venceu Depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor Tem nessas fases mais E é bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio Pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Pregais nunca mais Pregais Pregais O morro não tenteis O que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Samba pede passagem O morro é só estar Abram alas pro morro O tamborim vai falar O tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É um, é dois, é três, é cem São mils a patucar O morro não tem vez Mas se derem vez ao morro Mas se derem vez ao morro O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar É um, é dois, é três, é cem Um, é doze, três, é cem É um, é dois, três, é cem É um, é dois, três, é cem